Oi gente, aqui em casa tá uma bagunça hoje, tá o quintal todo sujo, tudo cheio de mato, ó Como você está vendo aí, ó, o Bismarck ele não limpa, ele não gosta de limpar o quintal Pensa num homem preguiçoso, tá? Só pensa em ficar mexendo no celular Aí eu tive que contratar um homem pra vir aqui, né? A limpar o quintal, dar uma limpeza aqui, tava muito feio Aí eu tive que contratar esse rapaz pra vir aqui limpar, né? Pensa num homem bonito, gente, só aqui pra nós, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês ele, tá? Aí você vem, com baitolagem, eu mando tomar no oi da goiaba, aí eu sou ruim É pra mim mesmo, pô! Eu tô passada, chocada Salve, salve, cara, NVA99 na área, beleza? Glória a Deus Como vocês viram aí, a delegada invadindo de novo o meu canal, né? Realmente Agora, velho, nós vamos ter que fazer uma faxina top aqui no quintal Hoje aqui é domingão, é o único dia que nós tá de boa em casa, né? Final de semana é o dia de descansar, nós temos que limpar o quintal, né? Ih, rapaz Já se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, já deixa o seu like Olha só essa chuva de like que tá acontecendo aqui agora, ó Isso aí é o like de vocês! Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram ArrobaBismark.fa Tá aparecendo aqui na tela, o primeiro link da descrição é do meu Instagram, beleza? Se inscreva no canal dos parceiros, tá aqui na descrição os links E dá uma força pros mano e é nóis, fechou? Vamos limpar esse quintal, que isso aqui tá uma zona Vamos mostrar pra vocês aí no fundo de casa, que a patroa já limpou agora de manhã Hoje, domingão, rapaz, a mulher acordou cedo e já foi cá pro quintal Aí agora já é depois do almoço, três horas da tarde eu vou ter que me lascar aqui no sol Carpina aqui na frente, fechou? Pum! Estou lascado! Olha só como é que tá ali o fundo Olha só aí rapaziada, como é que tá aqui já Isso aqui tava só o mato Olha aqui onde tá o mato Isso aqui, esse mato todinho foi a patroa que limpou E eu tava editando o vídeo e não deu pra me gravar ela, entendeu? Olha só como é que a mulher carpiou, rapaz, a mulher é de rocha, tá? Eu sou uma mulher valente Aí pra mim não ficar pra trás, eu vou ter que começar a limpar ali agora na frente, fechou? Rapaziada, olha só que sobrou de carpi Vamos começar a limpar agora, que eu tô com a coragem da porra, que o sol tá ó, tinindo Domingão, me tá de boa numa piscina, mas não tem dinheiro, vamos capiquitar, fechou? Vamos com mais! Música 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 Agora vem a parte que é menos cansativa, que é a rastelação, beleza? Vamos rastelar, juntar tudo ali no meio naquela sombra ali Que depois nós vamos pegar aquele mato lá E vamos colocar aqui no meio Pra depois dos dois dias que tiver seco a gente tacar fogo, fechou? E é isso aí, vamos, 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 vamos Música Música Rapaziada, é o seguinte, terminamos ali na frente E como vocês viram no começo, a mulher carpiou aqui no fundo Agora vamos comparar os montes, porque cê sabe, né? Eu sou o mais foda dessa casa, velho Olha só o montinho que a mulher carpiou Quase não tem mato, porque a mulher limpou, olha só o tantinho Ó, quase não tem mato, tá vendo? Tem só um pouquinho de mato, tem um pouquinho de pau Saca só o tanto que eu limpei, velho Cê é doido, por isso que eu tô cansado, olha só É doido, rapaziada, é doido, olha só o tantinho É porque aqui na parte da frente nós limpamos esses dias Aí o mato cresceu, o sol veio com tudo e queimou Puxa, tá esse matinho amarelo aí, ó, é o sol que queimou Ah, amor, ó lá, a mulher tá destruída ali, ó E aí, tá cansada? Não tem coragem Tá cansada? Tô não, imagina A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior E aí, rapaziada, como é que ficou? Nós mudamos de ideia Tiramos os matos, ensacamos tudo Agora tá assim, ó Quintal limpo de novo, fechou? O mato aqui do fundo Ficou aqui nesses quatro sacos Agora vamos lá pra frente Agora nós vamos juntar aquele mato ali E ensacar todos eles Vamos pegar, ensacar, deixar ali na frente Que o lixeiro vai levar tudo embora Olha aí, rapaziada, como é que tá essa belezura desse quintal Limpinho, limpinho, olha o tantinho de saco que deu Aquela floresta Deu tudo isso aqui de saco, ó Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito sacos E o quintal ficou só ouro Ali uns bonitão ali, ó É, moleque Ficou bom ou não ficou? Já tava bom Diz que a mudança pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou E é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje, beleza? Se você gostou desta porcaria Inscreve no canal Deixa o seu like E é nóis, fechou? NVA 99 de Paraná Valeu, valeu, valeu Fui Dá like Tchau, pessoal